Em 2009, há uma situação que vale abrir. Em 2009, o país de Aruba tem 2 bilhões de florim. Em 2009, o país tem 40% do GDP. Em 2009, o governo de Mike Eymann 1 tem 280 milhões de carros de plant and vey. Agora a pergunta é o que é a cultura do Brasil que está aqui? Agora, 15 anos, destruindo o país, passou por qualificar com o governo a derrotear a placa do povo, ajuda o amigo, ajuda a família. Passou o Papa Herdei e o Papa de Friends and Family. Mas mesmo o Papa Herdei aqui tem um rumão como coordenador de um ministro. S'hael Zestin, 20%, extra, auto, telefone, telefone. Mas agora não é o Papa de Família. Agora se trata de MEP, só o Papa de Friends and Family. Mas agora se trata de partido AVP e o amigo e a família. Nunca vou estar tendo na referência, na amigo e na família. Para que o Papa Herdei não está papo de contrato aqui? Cada vez o Papa Herdei está recorrendo para o Byback no ano passado, em 2001 para 2009, nós temos que cada vez recordar o Papa Herdei para sair de sua hipnose e enfrentar a realidade do país Aruba. A realidade do país Aruba é o Itaco. Nós temos um país bancarota. A IMF avisa desde o ponto de manchete 8. Como eles teriam quantidade de medidas para a direita e situação financeira do país Aruba. O governo está querendo pretender que Aruba está de uma boa situação. Com a IMF, se o aeroporto está outro aeroporto positivo. Agora, se o aeroporto está bom mesmo, se a situação está bom mesmo, tem tanta medida. Quando a situação vira mal, O que nós temos que fazer o Papa Herdei e recomendar o Papa Herdei é que faça seu trabalho. O povo está pagando para controlar e vigilar e questionar o governo de Aruba-Costa com o país Aruba. Por exemplo, o aumento de tarifas de escolares. Um aumento de 250 florins. O ministro Hoibur aprecia a comunidade aqui que reduziu isso aqui em 125 florins. O Papa Herdei não faz nenhuma pergunta no ministro. O Papa Herdei é salvo para os underwaves. Toda hora essa visa que os underwaves é uma prioridade de um país. Onde você vai botar a água, o Papa? Vai para um trabalho do ministro de Enseñança, Michel Hoibur, que diz que reduziu a tarifa de escolares. Por exemplo, ela avisa, ela declara que vai reduzir isso aqui em 125 florins, depois que ela reuniu com a escola, mas até o dia do Aue, o maior que está pagando escolares, está pagando 250 florins. Nostra urge a ministro, para dar uma claridade sobre o assunto aqui, de quanto é a escolares do Bira. Siga 250 florins ou 125 florins.